Avalanche Avalanche O jornalista Luiz Carlos Izzo foi até a Argentina, no exato local onde uma avalanche de pedras por muito pouco não mata um grupo de montanhistas quando faziam uma trekking no Parque Nacional Aconcagua, em Mendoza. Há pouco tempo atrás, nesta canaleta, uma grande avalanche de pedras gigantes desceu lá dentro abaixo e por muito pouco não mata um grupo de montanhistas que tentava atravessar. O grupo, composto por cerca de 12 montanhistas, fazia o trajeto que une Orcones, que é a entrada do Parque Aconcagua, ao primeiro acampamento chamado Confluência, quando foi surpreendido pela avalanche. As pedras se desprenderam do alto da montanha e desceram por entre as ravinas, fazendo barulho como o de um avião, destruindo tudo o que encontravam pela frente. Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda! Pedras despencam ladeira abaixo e por centímetros não atingem os montanhistas. Na gravação, fica claro que a avalanche não é percebida, até que o barulho causado pelas pedras chamou a atenção de um experiente guia de alta montanha que acompanhava o grupo. E foi exatamente a percepção e experiência deste guia que alertou e salvou todo o grupo de ser arrastado pelas pedras. Quase sempre essas avalanches não são percebidas. Elas praticamente só podem ser notadas a poucos metros de distância, quando pouco tempo se tem para desviar de seu trajeto. Fato que surpreende os montanhistas desavisados. Fato que surpreende os montanhistas desavisados é passar o porcentagem ná. Obrigado.